A gente vai falar sobre concurso de culinária junina do Tudo de Bom. Pois é, que bacana, né gente? Já estão abertas as inscrições para a edição 2016 do nosso concurso de culinária junina Tudo de Bom, tá? E se você sabe cozinhar, se você gosta de fazer aquele cardápio diferente, é hora de mostrar o seu talento aí para todo o estado de Alagoas e ainda ganhar prêmios, que ao longo dos dias eu vou estar anunciando aqui para vocês, tá certo? E para participar, você já sabe, né? É muito fácil. Mas se você escolher uma receita original, criativa, não vale pegar receita de embalagem de coco, de leite condensado, não. A gente está aqui para buscar novos talentos, tá certo? Aí você pode usar milho, macaxeira, coco, amendoim, que são produtos típicos dessa época do ano, mas essas receitas têm que ter como base o flocão de milho coringa, que é o nosso grande parceiro aqui nesse concurso, tá? Porque o flocão de milho coringa vai dar muito mais sabor às suas criações. Aí você envia sua receita para o nosso e-mail, que é culináriajuninatudodebom, arroba gmail.com, mas se você preferir, você gosta de escrever mesmo, sabe? Vou mandar por carta. Então escreve para o concurso de culinária junina, tudo de bom, rua Coronel Paranhos, 305, o nosso CEP é o 57 040 000, tá? Maceió, Alagoas. Não deixe de participar, mande quantas receitas você quiser. E as três melhores escolhidas por um grupo de jurados que vai estar participando com a gente dessa seleção, vai estar aqui na grande final, ao vivo, aqui no Canal 5. E você vai sair daqui com, no mínimo, um prêmio, porque nós somos o único programa de TV aqui em Alagoas que a gente premia os três primeiros lugares. Isso para valorizar ainda mais você que nos acompanha há muito tempo, tá certo? Não deixa de participar.